Já passou na sua cabeça o que é Deep Web, como ela funciona, se ela é mesmo o que você pensa ou não, se ela é mesmo todas essas imagens bizarras que ela te mostra e que passam na imagem, será que é tão difícil acessar a Deep Web? Então, fala aí galerinha do canal WebShow, vamos para o vídeo. Fala aí galerinha do canal WebShow, aqui quem me fala é o Brandes galera, e a gente está aqui para um assunto polêmico galera, para você que não sabe o que é Deep Web, eu vou dar uma explicada aqui, e sites meio que o que tem na Deep Web, porque as pessoas acham que Deep Web é só coisa ruim, é só terror, é só satanismo, é coisas ruins. Galera, para quem não sabe o que é Deep Web, tem um vídeo aí no canal que vai sair antes desse, e o link vai estar embaixo também, explicando o que é Deep Web. Então galera, vamos para os sites, bom galera, esse primeiro site aqui é um site que, bem, ele acha todos os sites que estão listados na Deep Web, Torbox, esses muitos, vários sites galera, para vocês terem noção, tem 100 páginas só de site, e tem muitas, acho que tem muito, galera tem muito. Cara, muito mesmo, todos os sites você pode encontrar aqui, isso é bem massa, e aqui temos a Hidden Week, galera, que ela vai te dar uns sites também, vai te dar umas variações de sites, galera, nem todos os sites são ruins, e nem todos são bons, tem até um de Illuminati aqui, maneiro, né, que alguém quer saber de Illuminati, né mano, você pode fazer a festa aqui, né mano. Aqui, a gente tem, é, é, um site bem da hora, galera, bem louco, né, porque eu moro nos Estados Unidos, eu vou fazer zoeira, né. Galera, é a identidade falsa, é, de motorista, ó, Drivers License US Fake, então se você vai nos Estados Unidos, se você for pros Estados Unidos, se você quiser uma identidade falsa, você já sabe, é, tem da Flórida, Texas, New York City, Tennessee mano, então você pode, pode descolar as paralelas, mas você vai ser muito louco, mano, vamos pro próximo site. Galera, esse site, é, entre mim, é, eu acho uma puta de uma sacanagem, né, os caras terem, é, um tesão, fetiche, é, por fazer isso, cara, eu acho muito ridículo, esse Animals Nightmare é um fórum para Necrozoal, então o que que eles fazem, galera, eles torturam, é, o pobre animalzinho e depois estupram, comem, fazem sexo com o animal. Entendedores entenderão, eles matam o animal e transam com ele, no sentido mais vulgar da coisa. Então vou para o próximo site. Galera, aqui nesse site, malandro, ele ensina como você criar o seu marotinho site para DP Web, então você entra aqui e vai estar em espanhol, dá para entender o objeto de guia proporcionar a informação básica necessária para montar, é, um site na web, é, um onion host gratuito de uma maneira, é, silenciosa aí, o momento da criação no Gris, usamos o serviço que pode estar com a década, puta, eu não sei o que é com a década não, mano, tá, é, aí, RaidenWiki, buscarem algum host, é, bom, próximo, galera, voltamos nesse site de enigma, é, eu vou dar uma traduzida, uma outra like abrandes para vocês, não vai ficar tão foda, né, mas eu vou traduzir, você, você foi escolhido, você sempre esteve acordada, ou acordado, né, se você for o meu mulher, né, tanto faz, tanto, até busque e será encontrado, é, nada será alcançado sem tempo e tenacidade, a questão é ganhar e rejeitar, olhe, escute, leia, irmãos e irmãs, continue sua busca, rejeitar o abraço e o ódio do amor, as mensagens, é, que vem a seguir, é, a forma é eterna, o fim ocorrido, e tem essas mensagens marotins, marotins, que, 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 tem umas coisas muito doidas aqui, galera, que eu não vi sentido disso daqui, pra mim, pelo menos, é, não tem sentido, né, pra mim isso daqui parece um avião, tá ligado, olha, olha que avião leído, é, vamos ver, aqui parece um gráfico, aqui pra mim parece um monte de quadrado, isso daqui é uma bola, isso daqui é um, um ovo, tá ligado, de lado, isso daqui é uma bala, tá ligado, aqui tem os bonequinhos que parecem os sticks que eu faço, tá ligado, é, evolução humana, DNA, claro, aqui são os espermatozoides, quando eles fazem, eu e conto, tá ligado, é, talvez os rabinhos aqui, a cabecinha, e aqui é o pinto, zoeira, é, aqui você pode ver o mundo, tá ligado, aqui é a China, assim, entendeu, não, aqui é o Brasil, olha, aqui é o Brasil, zoeira, aqui é a África, como vocês podem ver, e aqui é onde vai, começou a se espalhar a ebola, você entendeu, e a ebola vai pegando avião, e vai pegando os cursos, isso é muito louco, olha a bala, aqui temos as pirâmides egípcias, que estão localizadas no rabo do mundo, aqui, como você pode ver, aqui, e, e, aqui temos a pirâmide egípcia, e aqui, é o túmulo do, do Tutankhamon, onde você pode encontrar umas joias, aqui são uns áudios bem legais, que vocês podem ver, são, a dissipação do som, e uma cabeça de piroca aqui, galera, como vocês podem ver aqui, olha essa cabecinha de pinto, mano, olha essa cabecinha de pinto, mano, eu vou dar um zoom nessa cabecinha de pinto, e aqui a gente tem uns círculos, umas flores, e, e, e tem umas bangues egípcia aqui, ó, tem uma, uma mulher com uma piroca aqui, ó, como vocês podem ver, ela está sentada com uma piroca ereta, aqui temos, um chapéu, um pote, e aqui temos uma, um, um sushi, tá ligado, aqui parece um pote de sushi, e vamos para o próximo site, deixa a transição, galera, Cia Kittens, os gatos da puta, zoeira, não é da putaria não, galera, aqui tem, é, Disney Animation, Collection, é que tem umas coisas meio estranhas, que não passaram na TV, e aqui, ó, Street Poker, não sei o que, tem umas coisas, mais, pesadas, né, que não puderam passar, lá, então, vou, vou para a transição, né, esse, galera, é um site, é, de clonagem, de cartão, então, se você quer clonar cartão, galera, vê nesse site, cara, porque, aqui, mano, você, você vai brincar e clonar o cartão do seu papai, zoeira, tá, não clonem cartão, isso não, não é legal, aqui tem os cartões que eles vendem, aqui temos, é, a máquina que bagaça os cartões, que eu não sei nem para que serve isso daqui, e ela custa, é, os bitcoins, galera, os bitcoins é o dinheiro da Deep Web, para quem não sabe, você compra ele num site aí, mais para frente, estou mostrando, se vocês querem que essa série continue, da Deep Web, galera, aqui é um site de terror psicológico, tem um videozinho, vamos, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, virado, e, não, 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 não. 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 Não, não.